Ainda cedo a essa hora Da sol ter lua não vai embora Dia nasando perto da praia Onda que a espuma leva Quase janeiro na Marabaia Toda ristinga branco cabraia Vem cá comigo, não tenha medo Mais que um segredo, mas Pra noite Simbora Hora da que já é hora Hora velha mora lá fora Vira beijo, beira mar Bora Bora da que já é hora Bora velha mora lá fora Beira beijo, beira mar Pelos teus olhos Vão refletindo Todos os mares Céu de dezembro Rio de Janeiro Vendo o que falam Tantos desejos traz Tarde morendo Estrela briga Barco na veia Barba na ilha Vou pela rua Vou pela rua Tô te instigando Ficar comigo E o sempre Sembora Sembora Bora da que já é hora Bora velha mora lá fora Beira beijo, beira mar Beira beijo, beira mar Beira beijo, beira mar Beira beijo, beira má